Olá, tudo bem? Boa tarde, 17 horas de webinar do Alto, o Alto Doc em cena aqui. Bem-vindos, quem entrou aqui para nos assistir, vamos ter uma conversa super boa hoje sobre BIM, 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 mais uma vez, BIM, aprofundar esse assunto com duas especialistas aqui, e feras que eu vou apresentar daqui a pouquinho, elas estão loucas para falar, mas eu vou usar um tempinho aqui, entendeu? E a gente vai bater um papo sobre BIM. O BIM, todos têm acompanhado aí, o nosso tema hoje vai ser BIM Brasil e Mundo, desmistificando o BIM e esclarecendo mitos sobre a implantação. É um movimento que já vem no mundo e no Brasil, caminhando há um bom tempo, tivemos alguns avanços, alguns recusos, mas agora, nos últimos anos, parece que só temos tido avanços, acho que agora vai. Então, é uma adoção que envolve o BIM, toda a cadeia produtiva, não é tarefa, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de processo de trabalho, que envolve projeto, envolve incorporação, construção, os fabricantes de materiais, enfim, é uma nova forma de se trabalhar. Então, hoje, o que nós vamos conversar aqui no nosso webinar? Nós vamos falar um pouco sobre como é que está o BIM no mundo, refletir, bater um papo sobre isso, como é que está o BIM no Brasil, esclarecer alguns mitos sobre a implantação do BIM, e falar, ah, não, o BIM não dá, demora muito tempo para implantar, nossa, o BIM não sei o quê, tem desculpa para todo lado. Então, a gente vai desconstruir um pouco esses mitos aqui, de uma forma objetiva, com a experiência das nossas palestrantes, e vamos discutir também os desafios para a implantação do BIM no Brasil, quais são, não é? Então, o papo é sobre isso. Então, eu quero apresentar às nossas debatedoras, as nossas especialistas no assunto, sabem tudo sobre o BIM, eu conheço a trajetória de cada uma, e são feras no assunto. Então, eu quero apresentar, em primeiro lugar, Regina Ruchel, que é pesquisadora professora da Unicamp. Oh, Regina, dá um salve para a turma aqui, se apresenta um pouquinho, tudo bem? Ah, tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou numa sala junto com você, Roberto. Que honra, honra para mim. A Miriam também, uma delícia estar conversando nós duas. Você gostaria que eu me apresentasse? Ah, sim, rapidinho, sim, só quem é você e tal. Você é famosíssima, todo mundo te conhece, mas sempre dá aquele reforço, né? É bom. Ah, eu sempre gosto de dizer que eu sou engenharia civil, que eu tenho mestrada em mecânica do solo, os doutorados em engenharia elétrica, que eu acho isso bem inusitado. Ou é da mecânica do solo, a engenharia elétrica. É, e que meu ingresso, assim, eu evoluí gradativamente em BIM, na modelagem da formação da construção, porque, sendo professora na Unicamp, sempre estive envolvida com a questão do projeto auxiliado por computador. Então, isso naturalmente me levou à modelagem da informação da construção, na qual pesquiso, na qual eu formo mestre, doutores. Estou aposentada no momento, mas não me desvinculei da universidade. E, no momento, atuo em vários lugares, sempre como colaboradora no BIM Fórum Brasil. Eu coordeno o Comitê Científico e Técnico e colaboro também junto ao Ministério da Economia, ajudando universidades a implementar BIM. Muito bom. É isso aí. Essa é a Regina Rússio, a fera. Aí, a fera dois, a fera dois. Se eu disser há quanto tempo Miriam Ador e eu nos conhecemos, vocês vão ficar chocados. Mas nós não vamos falar, vamos deixar como surpresa isso. Miriam Ador, se apresente. Bem-vinda, dá um salve para a turma. Olá, Roberto. Olá, Regina. Muito bom estar com vocês aqui. Super obrigada por esse convite para participar desse bate-papo muito bacana aqui nesse final de tarde. Bom, sou Miriam Ador, sou sócia diretora da Ador Associados, há 27 anos. O CTE fez 31, parabéns para o CTE. 31, o nosso quatro anos a menos, 27. Nós temos um relacionamento aí mais de 31, com certeza, né, Roberto? A gente só pode contar isso. Só isso? Não, só até aqui, só até aqui. Não é muito mais que 31. É. Diferente da Regina, eu sou arquiteta formada pela FAUSP, tenho pós-graduação na Escola Politécnica da USP em Engenharia Civil, onde eu fiz a especialização em BIM, e essa especialização também foi feita fora do Brasil, em algumas universidades, né, tanto em Carnegie Mellon quanto em Stanford, onde eu fiz um curso vinculado a uma extensão um pouco maior do BIM, que chama Virtual Design Construction, onde a gente vai também para a questão da obra e todos esses acompanhamentos de índices. Na parte institucional, sou vice-presidente, atualmente sou vice-presidente da ASBEA Nacional, já fui presidente, já fui vice-presidente. No CAL, fui conselheira do CAL São Paulo, agora sou membro da comissão BIM, membro convidada da comissão BIM aqui do CAL São Paulo, fui convidada para essa comissão. E na área institucional, dou umas aulinhas aí, numa case, na pós-graduação da arquitetura, arquitetura, tudo focado em BIM, tanto no McKinsey quanto na PUC, aí, então, esse tripé, né, empresa, institucional e educacional. Para mim, se não tiver isso, não tem profissional. Mas é muito trabalho. É muito trabalho, estamos aqui para isso. Muito bem. E eu me apresentei, aí, quem me conhece, eu sou o Roberto Souza, Bob de Souza, né, o CEO do CTE, Centro de Tecnologia e Edificações, empresa de consultoria, gerenciamento, sustentabilidade, inovação, transformação digital, industrialização, e a gente aí veio numa jornada forte. Fui gentilmente convidado por Ana Cecília Ribeiro, Tobias Ribeiro, que é a CEO do Autodoc, que me convidou para fazer a moderação aqui. Então, é isso aqui. O Autodoc é a empresa do grupo CTE, nasceu ali dentro do CTE, hoje está navegando super bem. Então, é isso. Estamos todos apresentados. Agora vamos para o debate, as reflexões sobre o assunto BIM. O primeiro bloco que nós vamos debater é qual é a realidade do BIM no mundo. Como é que vocês veem essa questão? E eu quero começar com a Regina. Regina, qual o cenário do BIM hoje no mundo? Dá uma pincelada para nós, você que vem acompanhando esse movimento internacional do BIM. Dá uma geral, e depois a Miriam complementa um pouco e a gente vai debatendo aqui. Primeiro rei, então vamos lá. Bom, a minha fala é bem acadêmica. Eu, recentemente, escrevi um artigo do Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Constituição, onde a gente fez um estudo da adoção da ISO 19650 no mundo. E aí eu fiz isso, eu e os alunos fizemos isso a partir de um estudo de maturidade BIM da UK Alliance. Então, eu estou aqui com o mapa aqui na minha frente e é engraçado ver que caracterizado como maduro, está somente a Finlândia em adoção de BIM. E depois a gente tem como amadurecendo Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, França, Itália e Polônia, e a Rússia e China. E em adoção rápida estamos Brasil, Chile, Canadá, Austrália, e com ainda totalmente maduro o restante da América Latina, toda a África, toda a parte da Ásia que eu não mencionei. Então, eu acredito que às vezes a gente pensa que está espalhado, está, mas enraizado e amadurecido muito bem em poucos lugares. Na América Latina, eu fiz um estudo com a Fernanda Machado sobre como estava a adoção de BIM na América Latina olhando as documentações em forma de guias, normas e mandates que esses países publicam. E aí a gente vê que Brasil e Chile estão totalmente na frente e depois você tem México, México, Argentina e os outros países restantes. Então, assim, na América Latina, Chile e Brasil são destaque, mas olhando internacionalmente, a gente ainda é caracterizado como uma adoção em movimento e rápido. Legal. Interessante. vários graus de maturidade no mundo. Interessante. Ainda bem que no Brasil você colocou na categoria avanço rápido, não é isso? Com certeza. Eu sinto isso. Não sei se você sente isso, mas eu sinto muito. Eu sinto. Olha, acho que nos últimos três anos mudou... Nós trabalhamos com uma rede que se chama Rede de Construção Digital Industrializada. são 73 empresas envolvidas. Fabricantes, construtoras, etc. E projetistas. Dos projetistas e construtoras, que somam 40... Dos 73, são mais ou menos um... Chega a 50. Em 2018, 50% só trabalhava com o BIM. Hoje, 100%. 100%. A gente passou em 2018, 19, 20, e em três anos, 100%. Já virou default. É BIM, é BIM. Nem que se fala de outra coisa. Ô, Mi, com esse panorama que a Rê colocou, como é que você... Pode complementar? Você teve uma experiência internacional também, fez mestrado, fez pós-graduação fora. Como é que você vê esse panorama no mundo? Então, Bob, isso que a Regina falou é bem importante. Vou pegar o gancho dela sobre a questão da maturidade. Então, tem até uns mapinhas aí que você encontra por toda parte. Como que é essa medição dessa maturidade. Então, a Regina falou que está espalhado, mas a gente sempre precisa ver qual o nível de maturidade. Então, por exemplo, na Inglaterra, que eles já têm um nível de maturidade bem elevado, tá? Quando a gente fala nível de maturidade, é zero, baseado em papel. Tá? Nível 1, o cara faz CAD, faz alguma coisa. É nível 2, o cara já tem modelo federado, faz colaboração. E nível 3, faz colaboração geral, engenharia simultânea, tá? Então, onde que a gente está aqui no Brasil? A gente está entre o nível 1 e o nível 2. Então, isso que a Regina estava falando, que é importante a gente situar. Na Inglaterra, por exemplo, se você não tem, no mínimo, nível 2, você nem pensa em concorrer num projeto público lá. Tá? Então, eles têm um nível de maturidade já alto e esse nível de maturidade alto, ele foi impulsionado por políticas públicas do governo. Então, o governo, ele fez BIM Mandate, ele organizou um plano de desenvolvimento BIM. Então, quando ele faz isso e ele coloca isso para a comunidade da construção, desde o seu começo, que é o projeto, até o seu final, facilities, passando por execução, planejamento, etc., ele impulsiona o crescimento. Então, você percebe que nos países onde foi essa questão top-down, ou seja, veio do governo que ele fez todo esse planejamento, o mercado começou a se desenvolver também mais rápido. Então, na Inglaterra, que foi desde 2016 que eles fizeram e falaram, a partir de agora, todos os edifícios públicos, se você quer participar de uma concorrência pública, você tem que ter, no mínimo, nível de maturidade 2 para você poder se classificar para participar. Então, isso puxa o mercado, tá? Nos Estados Unidos, você já tem uma situação um pouco diferente, você não tem um BIM mandate nos Estados Unidos inteiro, mas você tem ações locais, por exemplo, na Califórnia, você tem em Los Angeles, você tem a GSA, que é o General Service Administration, que é o maior órgão contratante de prédios públicos, desde 2003 ele já tem o BIM mandate, tá? Então, desde 2008, qualquer projeto na esfera pública tem que ser em BIM. Então, isso impulsiona todo esse mercado, né? O Miriam, você não acha que a estratégia BIM-BR, o barulho que ela fez, e mesmo ela tendo só soltado o primeiro mandeiro agora em 2020, ela talvez não tenha sido grande motivador dessa adoção que o Roberto citou, observou? Sim, eu acho que a gente ainda vai focar no Brasil, né? A gente está no mundo. Vou pegar carona na colocação da Regina, exatamente o que eu ia perguntar para a minha. Bom, e aí? Então. Como é que se vê o movimento de implementação no Brasil e depois eu quero que a Rê complemente? Sim. Da minha experiência no Brasil, bom, a gente tem os early adopters, né? Que desde a virada do século 21, né? 2000, 2002, começaram a implementar nos seus escritórios. Meus escritórios desde 2007, a gente está trabalhando em BIM, hoje 100% em BIM. A gente vê iniciativas públicas, tá? Que desde 2009 você tem o comitê de abertura da norma, que é uma norma muito importante, tá? Que é a 12.006, que é o sistema de classificação de objetos, tá? Esse comitê está aberto até hoje, tá? Continua desenvolvendo normas e cada vez mais as pessoas começam a entender para que serve esse sistema de classificação de objetos, tá? Eu particularmente estou fazendo um projeto de grande porte agora, onde a gente está fazendo classificação de objetos até para a área de odontologia. Então, tem um crescimento, a gente vê um crescimento e amadurecimento nas empresas, tá? Principalmente na área de projeto. Então, dentro, falando de governo, né? A gente tem o decreto hoje 10.306, que é de abril de 2020, onde a partir do dia 1 de janeiro de 2021, todos os projetos, concorrências públicas de edifícios públicos tem que ser em BIM no Brasil. Para poder organizar isso, desde 2018, tem a estratégia BIM Brasil, que a Regina se referenciou, onde ela fez um roadmap, ou seja, um planejamento de como o Brasil vai se comportar do ano de 2018 até o ano, se não me engano, 2025 ou 2030, não lembro, tá? Mas, enfim, é muito simples baixar isso na internet. Então, a gente tem essa estratégia BIM BR que dá essas datas marco, tá? Então, isso em termos de governo e de normas, eu acho que o Brasil caminhou muito aí nesses últimos 10 anos, tá? A gente tem pessoal muito capacitado envolvido na norma BIM, tá? Não é qualquer um que está fazendo a norma, são pessoas realmente muito capacitadas, tem de todas as áreas, tá? Então, tem fabricante, fornecedor de software, projetista, construtor, então, tem muita gente envolvida nisso. E na parte do dia a dia do trabalho, a gente também vê essa evolução. Não é uma evolução pontual, tá? Um estado, eu trabalho com vários estados no Brasil, então, a gente vê pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, trabalhando super bem, interior do Rio Grande do Sul, Ceará, então, a gente vê espalhado pelo Brasil inteiro, tá? São Paulo, Rio, Minas Gerais, então, é uma tendência de crescimento. O que a gente precisa puxar um pouquinho as orelhas é dos fabricantes, né? Estava até falando um pouco com o Bob. Por quê? Porque a gente precisa que eles avancem, né? A gente precisa fazer algum trabalho aí maior para poder fazer eles avançarem com os objetos, com os objetos BIM, colocar esses objetos BIM à disposição dos projetistas, à disposição das construtoras, então, isso é uma tarefa de casa que a gente tem que evoluir aí no Brasil. Show de bola. Rê, interessante esse panorama, motivador, bacana. Rê, como é que você complementa essa sua visão Brasil aí? Bom, eu posso completar a minha visão Brasil da Miriam na questão da educação, da formação, em pesquisa, a gente sempre está à frente da prática, a prática domina e o ensino, a formação está sempre após a prática, mas no Brasil a gente vê desde 2013, da mesma forma com que a Miriam falou, a gente começou no ensino ensinando BIM no Brasil com pioneiros mesmo, com professores de destaque, que puxaram a temática e depois nós tivemos uma adoção, um esforço generalizado, distribuído, mas sempre a nível de professor em disciplinas no Brasil como um todo, principalmente nas universidades federais e algumas privadas, mas em cidades de grandes centros. Muito nos interiores dos estados, exceto São Paulo, você não vê muito os cursos de graduação, pelo menos eles não se apresentam, não divulgam o que estão fazendo, mas agora eu acho que a partir de 2021, nós vamos começar a ver um movimento diferente nas universidades de implementação de BIM que vai ser de cima para baixo, que vai ser então uma implementação do BIM dentro da matriz curricular, de conhecimento da coordenação da graduação com o aval da coordenação da graduação pensando em curtos, médios e longos pratos. Então, eu acho que essa vai ser a grande diferença. Interessante, bacana, muito legal. Complementando o que vocês comentaram, o que eu observo, a minha, assim, concordo com essa avaliação. Os projetos, os projetistas estão andando bem, temos uma deficiência na cadeia de fabricantes e materiais, precisamos chacoalhar um pouco isso e também ainda o BIM precisa chegar na obra, nas construtoras com o 4D e o 5D e a gente se preparar para o 6D, para fazer depois a operação. Ainda poucas construtoras estão trabalhando com o 4D e o 5D, planejamento, orçamento e tal. Então, eu acho que é uma tendência também, a gente precisa dar uma chacoalhada nisso e é legal porque realmente quem está puxando é projeto. Muito legal. Se você me permite, só uma partezinho, como eu estudei numa universidade fora, eles sempre me convidam para alguns cursos, na pandemia fui convidada para um curso em Stanford e lá eles mostraram como que está essa evolução do BIM na obra. Então, a evolução de você fazer uma interface entre o IoT, entre o machine learning, algoritmos, está muito, muito forte. Então, eles começaram com o robozinho que era um quadrado e agora já evoluíram para um robozinho que é um menino de oito anos, onde os serviços básicos, já estão todos sendo passados via modelo, com algoritmos, com machine learning, tudo isso. Então, é claro que dentro da experiência de uma universidade, mas era dentro de uma construtora que no caso era de PR. Então, a Regina fala, a universidade está sempre na frente. Tá, mas lá a gente vê esse movimento, que o mercado ele se move, tenta se mover junto com a universidade, ele se junta com a universidade para poder fazer esse movimento. E esse movimento é contínuo e é junto, não é cada um fazendo isoladamente a sua iniciativa. Então, só essa é a parte que eu acho importante. É, complementando também, a gente organizou uma missão para o Vale do Silício para conhecer o tema de startups, construtores voltadas para a construção. E a percepção que eu tive foi exatamente essa da mídia. Tudo, várias startups, startups de planejamento, segurança do trabalho, logística, várias que atuam no canteiro de obras, mas todas elas ancoradas no BIM, muito interessante, tem como referência com espinha, torçal, BIM, sempre referenciada no BIM. e puxando para a Big Data, IoT e inteligência artificial. Acho que essa é a tendência que a gente percebeu, não era o mundo acadêmico, era o mundo das startups, que é importante a gente olhar isso, o mundo acadêmico da pesquisa ajuda, o ensino, mas as startups têm um papel importante, principalmente fora do Brasil. E agora, no Brasil, também a gente vê esse movimento de crescimento do ecossistema de startups. bom, bacana, legal, demos uma mapeada mundo-Brasil, vou entrar num segundo bloco aqui, que é a história de mitos sobre o BIM, não sei o que lá, então vamos só jogar um pouquinho de luz sobre isso, esclarecer alguns, primeiro para a Rê, às vezes eu escuto o seguinte, ah, o BIM, o que é o BIM? Ah, o BIM é um software, o BIM é um software, como é que você vê isso? O BIM é um software? Como é esse mito para nós aqui? Você sabe que, em 2019, eu defendi, eu não, um aluno meu defendeu um mestrado para responder essa pergunta, qual era o significado de BIM? O João Gaspar, João Mota Gaspar. E foi muito interessante porque, de certa forma, explica por que tanta confusão, porque você tem a sigla, Building Information Modeling, que representa um termo, modelagem e informação da construção, e esse termo associado à sigla, ele foi evoluindo em significado ao longo do tempo. Ele nasceu, na primeira, se você pega lá os ditos, as frases do Eastman, bem lá no início, ele associava Building Information Modeling a um sistema. Então, assim, não é de graça que BIM, ele é associado à software, tecnologia, porque ele nasceu com essa ideia. Também vamos dizer que não existe modelagem da informação da construção se não tiver uma tecnologia mediando toda essa modelagem, todo esse acompanhamento, o fazer virtual do processo. Mas, depois, ele transitou para o significado de modelo. Então, ele é o produto, o modelo que é gerado, o modelo de informação. Tanto que, se você olha para os dizeres do Virtual Design Construction, os textos de VDC, os textos de VDC todos associam ao significado de BIM de modelo. Então, para VDC, BIM está dentro de VDC, porque BIM representa o modelo. e depois, com o artigo seminal do Zucker, lá pelo ano de 2009, começou a se associar BIM ao processo, entender tudo, tudo que BIM media e transforma. Então, BIM é entendido como um processo transformado por essa tecnologia de... E, mais recentemente, ele é entendido como a força de inovação da nossa área. BIM é a porta de entrada para a indústria 4.0, para viabilizar industrialização, para viabilizar, então, agora, o que a Miriam falou sobre o monitoramento, então, você ter internet das coisas, monitorar, sensoriar, trazer esse dado de desempenho, mastigar ele e colocar ele dentro do modelo de alguma forma para você enxergar esse desempenho localizado. Então, assim, não é gratuito que BIM gera confusão. Muito legal esse histórico conceitual, muito show. Omi, complementando, e aí nos teus clientes, você que está... Como é que é a confusão? Também se associa ao sistema? É um sistema? Ou já há uma compreensão de que é modelo, processo? E... Como é que é isso? Então, Bob, o tempo inteiro há essa confusão. A Regina deu esse embasamento teórico e aí, na prática, ele se traduz até em todo. Quando a gente fala de capacitação de pessoas no BIM, que é uma das coisas mais importantes, essas pessoas têm que ser capacitadas para executar um projeto numa interoperabilidade, colaboração, parametria, mas também o contratante tem que ser capacitado para contratar um projeto. Então, muitas vezes, ele quer alguma coisa, mas ele não tem essa capacitação. Então, essa confusão com o suporte, não dá para, que eu falo, não dá para fazer BIM no banco de bar, puxar um papel lá, vamos fazer aqui uma casinha em BIM, não dá. Você precisa de um suporte digital. Só que esse suporte digital, ele não é BIM. Então, você está fazendo um projeto somente numa plataforma X, não significa que você esteja fazendo BIM, porque demanda, o principal do BIM é a colaboração, tanto que o nível de maturidade 3, ele demanda uma colaboração 100%. E quando eu tive essa oportunidade de estudar fora, a gente ficava imerso dentro daqueles trailers, fazendo colaboração 100%. Fazia 3D, 4D, 5D numa tarde. e todo mundo interagindo com o ambiente comum de dados e todo mundo trocando esses dados e interagindo. Então, é comum que as pessoas realmente entendam. Só que elas também têm, como eu estudei já dentro da plataforma do Bilal, da SUCAR, então, para mim e dentro do nosso trabalho, o BIM é sim um processo de trabalho. Ele é um processo de trabalho porque quando ele, você faz um planejamento para implementar BIM na sua empresa, seja ela de projeto, construtora, incorporadora, fabricante, ele vai alterar uma série de conceitos, de paradigmas, que você vem tendo, que é baseado em geometria e você vai passar a ser baseado no objeto. Então, não dá para você dizer que ele não é uma alteração de processo, ele é sim. E a gente vê isso no dia a dia das empresas. Então, quando você começa a trabalhar um projeto, na fase de projeto 3D, a modelagem dos objetos, os clientes começam a entender como é que eles vão começar a se apropriar daquilo, mas tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Principalmente em relação a essa questão da nomenclatura dos objetos, da classificação dos objetos, isso é um mundo ainda que as pessoas da interoperabilidade, do UFC, do BCF. Então, tudo isso a gente tem que avançar. Avançar, perfeito, muito bom. Quem está nos assistindo aí, olha, vai lengando perguntas e colocando no chat aí que daqui a pouco a gente vai abrir a rodada de perguntas, dúvidas que vocês tenham, ou para a Regina, ou para a Miriam, ou para as duas, da Natal, vamos colocar aí, vamos participar. Tive uma coisa, como é que vocês veem, o que vocês acham do tal mito de trabalhar em BIM e demora muito? Vai demorar muito, tá complicado, tá, 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 como é que você vê? Miriam, vai falar você primeiro, agora depois a rei, a gente vai revezando. Bom, quando, é óbvio que quando você vai começar a implementar o BIM no seu escritório, né, eu tô falando como um projetista, né, eu sou da área de projetos, sou arquiteta, trabalho na área de projetos, gestão de projetos, você vai ter um planejamento, se você quer começar a implementar, você não vai escolher o projeto mais difícil, com o prazo mais apertado, então, você tem que ter um planejamento. Ah, mas BIM é só para escritório grande? Não, você, depende de quanto você quer investir, se você, a primeira coisa que você tem que fazer é querer, né, para investir. E a partir do momento que você faz esse planejamento, é claro que existe uma curva de aprendizado, né, ninguém nasceu sabendo fazer isso, então, esse, e ninguém nasceu sabendo uma mudança de processo e de paradigma, como ele traz para a gente. Então, como ele mexe com as pessoas, mexe com a capacitação, mexe com o embasamento de software, mexe com o fluxo de trabalho, então, tudo isso, você tem que ir trabalhando, são, num primeiro momento, você vai, obviamente, ter um primeiro projeto, que você vai fazer essa implementação, e aí você faz as suas lições aprendidas, e você vai sempre galgando passos, então, a gente está sempre galgando passos no BIM, eu estou, todos os meus colegas que estudaram comigo nas universidades onde eu estudei, estão, e BIM demanda estudo, o tempo inteiro você tem que estudar, se você não estuda, você já está se desatualizando, a gente está falando de uma revolução digital, e não sei, acho que a Regina falou sobre esse impulsionamento, então, o BIM é um dos impulsionadores da digitalização da construção, ele não é a panaceia, mas ele é um dos impulsionadores, ele é uma das portas de entrada para isso, então, a gente tem que ter esse olhar para isso. Eu diria que é, pela nossa experiência aí, nesses três anos, é o principal, porque ele é estruturador, estrutura o processo, organiza, e aí, as outras tecnologias digitais são importantes, claro que são, mas o BIM tem uma, ele tem uma importância estratégica, porque ele estrutura, estrutura o pensamento, a forma de trabalho e tal, e é o caminho. Rê, como é que você vê essa questão do mito aí de que demora muito? Eu acho que BIM não é fácil, BIM é difícil, BIM é trabalhar, como você falou, de forma detalhada, tecnologia da informação significa entrar com a informação, como a gente tem um Google Maps hoje que tem ruas por todos os lugares, alguém desenhou, alguém mapeou, alguém nomeou, quer dizer, é muito trabalho, é muito esforço, né? Eu também digo uma coisa que BIM não faz a gente colaborar, BIM requer que colaboremos, BIM não nos integra, BIM requer que a gente faça a integração, e tudo isso é trabalho. Por que a gente atinge os benefícios? Porque a gente passa por todo esse processo disciplinado que explicita as coisas que antes não eram explicitadas. Então, com certeza, com BIM a gente tem muito mais trabalho do que antes, mas você tem toda uma tecnologia que depois que você estrutura o processo, entende o como fazer, depois que você passa por esse processo, não vou dizer que ele se torna fácil, ele se torna conhecido. E aí você passa pelo processo de projetar, de construir, agora fazendo muito mais coisa do que antes. E aí você tem todos os benefícios. Desculpa. Pode falar. Você ia complementar, BIM? Não, só queria complementar com uma coisa que a Regina é engenheira civil, mas trabalha na escola de arquitetura, eu sou arquiteta, não podemos esquecer de uma coisa, nós estamos fazendo projeto, nós não estamos fazendo software. E eu me preocupo muito com os alunos em formação ou em pós-graduação, que eles buscam muito essa demanda do software. A gente não pode esquecer que estamos fazendo projeto, projeto de construção. Não, é por isso que eu acho que um dos desafios, maiores desafios no curso de arquitetura e urbanismo é você levar o BIM para o ateliê e o ateliê é o quê? Ele é concepção. Então, é você saber fazer uso de todo aquele ferramental de concepção para chegar depois no desenvolvimento e fazer isso com transição, com reuso de modelos, com transição entre modelos. Então, também existe demanda de interoperabilidade aí, lá na concepção. Então, essa é a maior dificuldade, você levar BIM para o ateliê de projeto no ato de conceber e de simular. Só complementar aí um ponto simples aqui, mas é interessante, nós falamos de modelo, processo e tal, mas nós estamos aí perante também uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. Entendeu? É uma nova forma de fazer. E se não houver essa mudança de mindset, e ficar, é o software, isso resolve, você não consegue. Você pega mesmo num ateliê de projeto, num escritório de projeto, é uma mudança de mindset, porque ela altera completamente a cultura de como trabalhar o projeto, o processo de projeto. Então, tem esse detalhe, tem software, ferramenta digital, software, modelo, processo, cultura e mindset. E a gente tem que olhar de forma holística, integrada, senão não caminha, barra na resistência à mudança do colaborador ou do próprio titular, da própria auto-administração. Diga, Emy. Eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa que é importantíssima, a gente está fazendo um evento do Autodoc, e a gente não pode deixar de mencionar isso, que são as plataformas. Então, muitos clientes ainda não mudaram essa chave de cultura, esse mindset que o Bob está falando, e querem executar um projeto em processo BIM, mas querem continuar usando plataformas que não dão esse suporte. Então, plataformas, por exemplo, que não aceitam um arquivo BCF. Então, a gente tem plataformas, por exemplo, como Autodoc for BIM e outras, etc., no mercado, mas que a gente tem que, o cliente tem que também estar ciente desse ambiente. Esse ambiente também muda. Então, a gestão desse ambiente também muda. Até a recepção dos arquivos. Outro dia, o cliente teimou, quis fazer contra a plataforma e fomos cadastrar a BCF. Esta plataforma não aceita esse tipo de arquivo. Eu nunca tinha visto isso. Essa é a prática, né? Eu falei igual os caras do caceta e planeta. A plataforma não mudou o mindset, ela não aceita. Exatamente. Então, a gente não pode deixar... A gente não pode deixar de falar isso. Eu não estou fazendo o merchan aqui para a minha querida Ana, mas eu estou... Porque é uma coisa muito importante. Atrapalha muito o nosso trabalho. Muito no dia a dia. Sabe? Não ter essa consciência que nós temos que ter plataformas que têm ambiente comum de dados. Perfeito. Essa visão holística que eu estou comentando, né? São uma série de pontos que você tem que trabalhar. É o software, são as plataformas, o software de execução, desenvolvimento, a plataforma, a cultura, a capacitação, o treinamento, o processo. Você redesenha o processo. Pega... Eu acompanhei experiências de empresas de projetos que trabalhavam de forma tradicional e foram para o... É... Muda completamente. O modelo de gestão do escritório muda. Os processos de trabalho mudam. Essa questão da colaboração, né? Muda total. É uma coisa ou outra. É radicalmente diferente. E se você não tiver essa mudança de mindset, você vai o quê? Você vai, 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 vai lá. Não funciona. O software não funciona. O BIM não funciona. Aí já derruba toda... Essa visão é importante. Então, aí um ponto que eu queria complementar aqui. A Miriam já deu uma... Tocou um pouco nesse assunto, mas a gente podia aprofundar, né? O BIM resolve todos os problemas da construção? Qual é a colaboração maior que ele vem na... Porque problema na construção é que não falta. Baixa produtividade, baixo grau de industrialização, pouca conexão com sustentabilidade ainda, embora tenhamos avançado também, transformação digital, capacitação da mão de obra. Tem vários problemas. E o BIM? Qual é a colaboração para o equacionamento de problemas da construção? Ele vem somar e vem para quê? Quem respondeu antes? Acho que foi a Miriam. Agora é a Rê. Depois a gente vai. Está vendo? Democrático. É muito difícil. Depois a Miriam, depois a Rê, a gente vai brincando aqui. Aí, Rê, e aí? Eu não sei se ele resolve, mas ele te dirige para a solução, se você se submeter ao que ele demandar. Então, se você se submeter a estruturar o processo, explicitar o processo, trabalhar de forma interoperável, usar o modelo em várias situações, para simular, para construir. Eu acho que ele te dá mecanismos para resolver muitos problemas. Por exemplo, eu acho que com toda essa parte dessa modelagem e de você entender mais a construção pelos componentes, a industrialização, eu acho que você começa a ter essas portas de entradas para essas coisas que muitas vezes nós tentamos trabalhar com, né? Então, eu acho que ele nos leva a solucionar se a gente se submeter ao esforço necessário. Mir, como é que você vê essa contribuição para os problemas vários que nós temos? Outro dia, eu participei de uma palestra, um webinar, nem me lembro, e o colega falou, não pode se dizer que o BIM é o último trem para Paris, né? Depois eu te conto quem falou isso. Então, é assim, não pode, obviamente, achar que o... Primeiro, de um lado, que o BIM é a panaceia para resolver todos os problemas da construção, né? Que não vai ser o último trem para Paris, mas também, ao mesmo tempo, ele não pode ser mais um problema, né? Então, o Bob já elencou aí uma série de problemas que a construção civil brasileira tem. Tem outros países que já não tem alguns problemas que a nossa construção tem, tá? O Bob elencou aí alguns, alguns, e esses alguns, eles estão numa cadeia sistêmica envolvendo até investimento, fomento imobiliário, etc. Tá? Então, sempre me perguntam, ah, quanto que a gente ganha fazendo BIM, né? E eu pergunto de volta, você tem as suas métricas de quando você não fazia BIM, né? Então, nós temos que começar a ter essa disciplina de ter métricas, né? Quanto tempo eu demoro para fazer um projeto de vedações? Meu projeto de vedações, ele tem tais e tais etapas. Quanto tempo eu demoro para fazer cada uma dessas etapas? Quanto tempo eu demoro para fazer uma coordenação de um projeto? Depende do projeto. Então, dentro da construção, então, esses índices, essas etapas, por quê? Porque a gente vai precisar disso, dessas métricas, a gente vai precisar impor métricas para a gente poder avançar nesse processo. E aí que entra o Virtual Design Construction que a Regina estava falando e é onde você tem o modelo BIM, né? Então, quando a gente fala de BIM, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode ter o substantivo e pode ter o verbo, ele pode ter o modelo e a modelagem, né? e o processo de modelagem. Então, quando a gente fala processo de modelagem ou a gente fala o modelo, você vai ter características de organização diferentes para cada uma dessas, desses setores. Então, todos os problemas acho que é impossível, mas ele é uma ferramenta muito poderosa e se tiver organização do setor, se tiver organização de todas as fases pelas quais o BIM pode passar, eu acho que ele pode impulsionar sim e resolver muitos desses problemas, tá? Deixa eu fazer, completar. Claro, por favor. Eu acho que isso que a Nina falou de métricas é uma grande verdade e eu acho que nós vamos pular fazer métricas porque a gente vai começar cada vez mais a usar sistemas digitais, repositórios, onde a informação está lá, então você tem a data do que está lá, você tem o conteúdo do que está lá e aí você vai começar a fazer number crunching para as coisas, machine learning e os métricas vão surgir antes mesmo da gente sentar e criar, sabe? A gente vai começar a ter classificadores, sistemas que vão conseguir nos fazer predição, então, e isso vai vir rapidamente, muito rapidamente. Basta a gente se acostumar com isso e ter uns dois, três anos do conteúdo online dessa forma no CDS que rapidamente nós vamos chegar a métricas que a gente nunca pensava. Legal, interessante. É isso aí, é assim, não resolve todos os problemas da construção, nem tem essa pretensão e não veio para isso, mas ele é um estruturador muito importante. Se a gente pegar o Beabá do BIM, que é o Crash Detection, que é aquela quantidade de improviso que se faz na obra, vai se descobrir que os projetos, que a tubulação fura a viga na hora que o carpinteiro está lá colocando, que conversa com o encarnador e fala, nossa, o que aconteceu aqui? Só essa contribuição já ajuda absurdamente para resolver um dos problemas. Esse é o básico, fora ele e outros. Controle, uma construção virtual, você poder tomar decisões, tem uma alternativa tecnológica, muda a especificação, toma decisões de orçamento, é N contribuições. E aquilo que nós falamos, ele é um estruturador de processo, de projeto, orçamento, planejamento, obra, operação. Ele pega a cadeia, ele rasga o processo horizontal da cadeia produtiva e equaciona vários problemas. Outro dia, eu estava com um cliente do interior, do Mato Grosso, está fazendo um projeto em BIM, e eu falei que eu queria filmar ele. Ele falou exatamente o que você falou. Ele falou, nossa, essa tubulação de desvio de esgoto de água pluvial no teto da entrada da garagem é uma coisa que a gente só resolvia na obra. E agora, estou vendo aqui. É isso aí. É porque agora a gente explicita os processos e a coisa não vai numa única direção, ela volta, ela volta para você, você tem que resolver. Muito bem. Gente, quem está assistindo aí, estou olhando no chat aqui, tem pouca pergunta ainda. Eu quero perguntas aí, vamos abrir aqui, vamos fazer mais um bloco de conversa, e a gente vai abrir para vocês. Perguntem, coloquem aí no chat que daqui a pouco a gente sobe a sua pergunta. Importante, debate, vamos debater coletivamente os rumos e os caminhos do BIM. Bom, fechamos aqui mais um bloco, vamos abrir agora um outro bloco, terceiro bloco da conversa aqui. Agora, vamos aprofundar desafios para a implantação do BIM no Brasil. Essa é a conversa. agora vamos aterrissar aqui. E aí, onde é que o bicho pega? Está pegando aqui, está pegando ali, tem esse desafio, esse gargalo, é esse, e como é que a gente remove esses gargalos? O avanço da tecnologia, o avanço de adoção de inovação, metodologias, a gente pode falar isso para sustentabilidade, para industrialização, para transformação digital, para produtividade como um todo. Ele sempre fala o seguinte, vai, está lá disponível e tem um monte de gargalo e desafio. Como é que avança? Identifica, diagnostica o gargalo, o desafio, tira da frente e com ações estruturadas você vai avançando. Então, a pergunta é o seguinte, quais os principais desafios gargalos para a implantação do BIM no setor da construção no Brasil? Agora, vocês vão ser tipo médicos, diagnósticos, pá, esse, 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 esse. Se cada um elencar cinco desafios e gargalos, e a gente já está no lucro aqui, já temos dez para poder atuar em cima aí. Mi, você levantou a mãozinha e quer começar? Não, agora sou eu, você deixou a Rê começar da outra vez, agora sou eu. Olha o que é o ciúme, só porque eu deixei ela atuar, como bom. Pode começar, não é? Quais são? Eu estou brincando, quer começar? Pode começar, Rê. Não, é você, a sua vez. Bom, eu tenho dois principais assim, de cara, tá? Depois eu vou ir para os subprincipais. Principal, capacitação e o segundo dinheiro, tá? Então, capacitação, quando a gente fala de BIM, muita gente só vai direto para o software e tecnologia, etc. A gente tem que olhar para as pessoas, né? Essas pessoas são de diversas origens, né? Então, a gente tem pessoas em formação, né? Que a Regina conviveu bastante aí com essa parte, pessoas já formadas, pessoas que, vamos dizer, mais experientes, para não dizer, mais idosas, tipo eu, no mercado, né? Só que eu sou uma idosa mais, que é mais avançadinha, que correu atrás, e como é que a gente faz para nivelar a capacitação dessas pessoas? Então, essas pessoas são aquelas que estão colocando a mão na massa para trabalhar no BIM. Então, a gente precisa realmente ter projetos de capacitação e aumentar isso. Da forma, das mais diversas formas, aí entra no mapeamento do Bob, tá? E do ponto de vista dos clientes contratantes, seja ele contratante público ou contratante privado, então, o contratante público vai fazer um termo de referência, ele precisa estar capacitado para saber o que ele vai colocar naquele termo de referência, e dêem o contratante privado, tá? Então, isso, para mim, é uma grande, um grande gargalo, tá? Um grande desafio. O segundo desafio que eu falei, dinheiro, na verdade, é fomento, né? Então, quando a gente fala de fomento, é, você precisa de alguns incentivos para você poder implementar no seu escritório e, ou, né, escritórios, falando de pequenas empresas, ou empresas construtoras, ou empresas de fabricantes, enfim, quais são esses incentivos das mais diversas origens que podem alavancar essa, e melhorar esse desafio? Então, isso é um desafio, tá? Então, desde incentivo para compra de software, de hardware, para todo tipo de empresa, para os fabricantes, né, tem alguns incentivos em relação à parte fiscal, que podem ser implementados como política pública. Então, tem uma série de ações que você pode tomar para poder alavancar também nesse quesito, tá? E não depender só do dinheiro da própria empresa, tem empresas que realmente alavancaram, como a minha, por exemplo, e outras que eu conheço sozinha, mas não é tão fácil, né? Relacionar, e outra coisa, né, que é um desafio também, a questão dos softwares, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil alguns fabricantes que tem, que dominam o mercado, alguns deles, como é que eu vou falar sem ser mal educada, alguns deles, eles não estão muito preocupados com essa capacitação, estão mais preocupados com a venda do próprio software, né? Isso é política da empresa, se é certo ou errado, não sou eu aqui que estou aqui para julgar, tá? Eu sou consumidora. Esse relacionamento software house com os usuários é um desafio também, ele precisa ser melhorado, tá? Então, então, já falamos três aqui, capacitação, treinamento, incentivos, não é? Para obtenção de recursos, que não sejam só recursos da própria empresa, e melhorar o relacionamento entre as softwares e os consumidores, os usuários. Três, três, já, é um misto de diagnóstico, já com proposição, não é com ação, já tem pistas aí, quando ela fala do digerar, tem que ver... Isso é importante, né? Porque você veja, o nosso setor, ele é muito desorganizado, muito segmentado. Outro dia, eu contei o número de entidades que nós temos, cheguei a 750, quando eu cheguei a 750 entidades, eu parei. Eu falei, eu vou parar, né? Aí você vai, tem 90 cincons, 90 DEMs, 90 CCOVs, e aí tem as empresas de projeto, e tem a... Vai que vai, aí fabricantes, aí quando chegou a 750... Então, quem tem 750, não tem nenhuma. Cabe para nós. E não consegue, né? Atuar setorialmente. Vocês falavam do Chile, Até a Rê falou que é líder também. O CETE teve um escritório no Chile durante dois anos. O Chile tem uma única entidade, que se chama Câmara Chilena da Construção. Lá estão todos representados, fabricantes, construtores, incorporadores, projetistas, imobiliários, está todo o negócio. Veja a força que essa Câmara chilena da Construção tem, né? Na influência para adotar políticas públicas, políticas de financiamento, formular política habitacional, porque é muito... Pensa estrategicamente o setor e tem uma influência. No nosso caso aqui, esse assunto que a Mi coloca, né? Dos incentivos, recursos, isso poderia ser uma ação setorial, incentiva a inovação na construção. Tem uma política industrial focada para a construção e a parte, a inovação faz parte e nós temos que incentivar essa adoção. Rê, complementa, então, quais são os seus desafios? O que você fez? Eu não posso falar pela prática, não posso, mas eu posso falar pelo ensino, posso falar pela academia. Existe somente uma coisa, uma barreira em comum com o que a Miriam falou, que é a parte financeira, mas não é relacionada a software, porque ultimamente as software house têm planos para versões educacionais, coisa que mudou bastante nos últimos anos. mas não existe ensinar BIM sem ter infraestrutura, equipamento. Então, para as universidades, eu acho que os laboratórios computacionais, a sala do professor, ela, essa é a grande barreira, você tem que fazer essa renovação e a renovação é constante. e você não pode ficar só, imaginar que você está só no equipamento, é o equipamento, uma grande tela, duas telas, são óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, equipamento para prototipagem, e agora, mais futuro, mais agora entrando, a parte toda de sensoriamento, de robótica, de automação, então, essas coisas são uma barreira, a barreira financeira. Depois, eu acho que a maior barreira de todas são as pessoas, né? Você fazer o professor sair da sua zona de conforto, porque tem alguns que naturalmente saem da zona de conforto, se colocam sempre na corda bamba, eu sou uma delas, tá? mas tem outros que não saem da sua zona de conforto. E o corporativismo, porque quando você instala BIM dentro de uma empresa, a estrutura da empresa também tem que mudar, né? Os silos têm que se desfazer, tem que existir mais fluidez, né? Entre os departamentos, entre os grupos, e como você falou, BIM é uma coisa horizontal, né? No ciclo de vida da edificação, então ele também é horizontal na formação, né? Ele é disperso por toda a formação, então ele atinge um grande número de docentes do seu corpo docente. Então, assim, na educação, a grande barreira são as pessoas e o corporativismo. Então, por exemplo, hoje nós estamos num momento muito propício para fazer essa transformação de cima para baixo na graduação da engenharia civil arquitetura e urbanismo, porque elas tiveram as suas diretrizes curriculares atualizadas pelo MEC. Não necessariamente reforçando, já na diretriz curricular, o uso da modelagem da informação, porque as diretrizes curriculares, tanto a engenharia civil quanto a arquitetura são bastante amplas, a engenharia civil é pior, porque ela, para todas as engenharias, não é específicamente a engenharia civil, mas ela depois é lida e transformada num projeto pedagógico. E agora, como houve mudança nessas diretrizes curriculares, você tem hoje um conjunto grande em todas as universidades fazendo mudanças, atualização do seu projeto pedagógico. Então, esse é o momento que, e também nós já temos muitos anos professores trabalhando de forma isolada, dando murro em ponta de faca, e agora essas pessoas começam a ter voz. Então, a gente começa a ter a chance de fazer um plano de implantação BIM que o corpo docente que entende o projeto pedagógico possa incorporar. Então, para mim, esse é o maior desafio. Muito legal, muito interessante. Olha só, já mapeamos aqui os macro desafios. A gente conseguir trabalhar nesses que nós elecamos aqui. E a Regina já mostrou, inclusive, a ação que já existe para isso. Já vamos remover obstáculos e vamos avançar. Falar e avanço. Olhando aqui, tem seis perguntas do público para vocês. Se preparem aí que daqui a pouco a gente vai abrir. Olha, quem está assistindo, no final aqui vai ter uma surpresa, a Autodoc preparou uma surpresa para vocês. O que será? O que será? Vai ter um grande final aqui com a surpresa. Vamos ver o que é. Quem sabe pode ser um coquetel digital, como todos brindarem, fazer um coquetel digital, um brinde digital. Falando em avanço, Re começa agora e depois a Mi. O que nós podemos esperar sobre o avanço, então, perante tudo isso que a gente já discutiu, da implementação do BIM no Brasil nos próximos anos? Vamos projetar cinco anos, para não ficar viajando muito, 20 anos, 20 anos nem sabe o que vai. Cinco anos, se vocês olharam para cinco anos, quais os avanços que vocês imaginam que nós vamos ter de implementação do BIM no Brasil? Re, o que você acha disso? Agora, o seu lado visionário, profético, com todo o conhecimento, eu acho que vai rolar isso, isso, isso aqui, nós vamos para lá. agora vocês são, vocês são, eu acho que a gente vai ver mais engenheiros e arquitetos saindo com, da graduação com o conhecimento mínimo de BIM, isso com certeza vai acontecer, de forma generalizada, não pontual, em determinadas escolas, né? Eu acho que é isso que eu vou dizer para vocês. Com certeza, e a gente vai ver uma, eu acho que a gente vai ser engolido, tá? Com muito mais velocidade pela inteligência artificial do que BIM chegou. BIM demorou 20 anos, inteligência artificial vai ser de 5 a 10 anos, vai pegar a gente de um jeito, tá? De um jeito que se você não, na graduação ou na pesquisa, a gente já precisa se juntar com mecatrônica, com frequência da computação, igualmente isso vai acontecer, tá? E é isso que vai tornar, vai ser a porta de entrada para a indústria 4.0, né? Com automação na obra, tá? Tornando a obra mais limpa, havendo, então, realmente a industrialização, mais vantagem. Sim, legal. Aí, avanços, avanços em pessoas, avanços em tecnologia digital. Milia Ador, que diz o seu lado profético sobre os próximos 5 anos, como é que nós vamos avançar? Vamos consultar a bola de cristal. Pode jogar e xingue. Joga e xingue, consulta a bola de cristal. Agora, eu quero que você, a sua bola de cristal é essa cabeça privilegiada que você tem, que eu tanto admiro. Obrigada, Bob, que teve formação com você. Esse segredo a gente não pode contar. Não. Se quiser, a gente conta, mas vamos ver, vamos ver ainda, a gente vai ver se vai contar. Vamos lá. Então, se a gente, a gente está em 2021, se a gente olhar para trás, 2016, quanto a gente avançou, né? Principalmente na fase do 3D. Então, para responder essa pergunta, eu olharia para, para a característica intrínseca do BIM. A característica intrínseca é o I do BIM, né? A gente tem o B, o I e o M. O I é a informação. Nesse ano ainda, ou no próximo ano, a gente já vai ter o lançamento aqui no Brasil da ISO 19650, que vai ser a norma mais importante que norteou todo esse processo de organização da informação na Inglaterra, tá? Ela se chama Organização e Digitalização da Informação. Essa norma vai ser extremamente importante. Ela vai nortear essa estruturação que o Bob está falando. E ela está em consulta nacional. Está em consulta. É, já pela segunda vez, acho, né? Ela já foi, voltou. E ela vai tornar palpável essa questão do I, né? Junto com a norma de objetos BIM, que está colocando todos os parâmetros. Eu sou coordenadora de uma subparte dessa norma de concepção arquitetônica, onde a gente está estudando todos esses parâmetros. Tudo isso começa a ficar mais palpável para o mercado. Então, nesses próximos cinco anos, eu entendo que essas palavrinhas, que são o suporte do BIM, que é parametria, colaboração, interoperabilidade, tem que ficar mais palpável para o mercado. O que é parametria na minha peça cerâmica? O que eu posso fazer com a parametria, né? Quando eu coloco um objeto cerâmico. O que é colaboração quando eu tenho uma plataforma de colaboração como Autodoc for BIM, por exemplo, ou outras? O que é isso? O que isso significa para a nossa comunidade da construção civil? Interoperabilidade e idem, né? Então, provavelmente, deve chegar o chapter Brasil do Building Smart. Isso é muito importante. A gente está lá com a nossa língua portuguesa. A gente está lá participando em termos. Está participando em dicionário. Está participando em interoperabilidade. Isso é extremamente importante. Então, imagino que nos próximos cinco anos, isso em termos do BIM. Agora, do que vem aí que a Regina falou, nós vamos ser atropelados por um tsunami de IoT, algoritmos. Esses algoritmos, eles vão para dentro do software BIM. Eles já estão dentro do software BIM. Então, você pega um Solibre, Model Checker, por exemplo. A gente já consegue trabalhar com isso. E esse é um dos meus sonhos, né? De mergulhar nisso daí e fazer isso. e eu vou fazer. O pessoal lá, principalmente na Califórnia, está trabalhando muito forte essa questão do IoT. E isso leva para a finalização da cadeia. Então, você tem projeto, planejamento, orçamentação, construção e pós-obra. O IoT vai te trazer um pós-obra, vai te trazer um olhar para o facility. E esse olhar para o facility vai impulsionar essa cadeia e essa questão do IoT, dessa comunicação, vai e volta. Então, você tem um vidro que é quebrado na obra. O cara tem um handle, ele passa um scanner num jetim, que é um código de objeto. Esse jetim já vai direto para a fábrica, que já encomenda outro vidro. Então, tudo isso é agilização dos processos. Eu acho que é muito relevante o que vocês estão comentando. E é assim, qual é o diagnóstico que eu faço? Nós olhamos muito a história de projeto de construção. Ah, projeto de construção, projeto de construção. Só que se a gente comparar o que está em projeto de construção, o que está em operação, pega no Brasil, deve ser projeto de construção 0,5%, 99,5% é operação. E nós temos... O que nós jogamos de dinheiro pela janela com operação mal feita, a nossa engenharia de operação e manutenção é pífia no Brasil. Você visita as missões que a gente fez para fora, você vai, sei lá, nos Estados Unidos, Nova Iorque, vai visitar um green building lá, você tem, no mínimo, dois engenheiros mecânicos com os softwares ali, monitorando o desempenho todo do prédio, consumo de água, energia, etc., etc., tal, 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 tal. E agora, com essa tendência do IoT e do Big Data, inteligência artificial, todo o sistema de monitoramento vai ser feito por aí. Tem o sensor, jogou, jogou para a nuvem, fez o Big Data, fez o algoritmo, padronizou, e tal, tal, tal. Você consegue, você consegue hoje, identificar como um desempenho, uma operação, o que ela está saindo do padrão, onde está errado, e você consegue mandar mensagem direta já, só por padrões de comparação de algoritmo fácil. Então, nós temos que dar muita atenção à nossa engenharia de operação e manutenção, operação sustentável. É onde, se eu pegar um custo global de obra, 20% é construção, 80% é operação. e a gente não está olhando para isso. E o BIM vai gerar um valor fantástico para isso. E aliado a essas tecnologias que vocês comentaram, do IoT, do Big Data e da inteligência artificial, aí, gente, aí é para navegar de braçada. A gente precisa puxar essa conversa, o BIM, com foco no 6D, na operação. É um valor agregado muito grande e pode fazer uma revolução. Vai fazer primeiro no mundo, e vai chegar aqui também, obviamente. Muito bem. A gente concluiu, então, a nossa conversa aqui, nos blocos de discussão, que a gente bateu o papo, e agora tem perguntas do público. Vamos ver o que o público vai perguntar para vocês. O que ele vai perguntar para a Miriam? Adoro. O que ele vai perguntar para a Regina? Fala, a Amara. Regina, direto. Poderia depois nos passar este mapa sobre o amadurecimento dos países em BIM? Posso, sim. Posso, sim. É uma palestra fácil da UK Alliance. Vou colocar aqui no chat. Isso, coloca no chat e depois, para quem não pegar, o Autodoc tem o e-mail de todos vocês que se inscreveram e nós compartilhamos com vocês, então. A gente envia. Coloquei aqui no chat privado, mas aí alguém passa para fora. Mas esse documento da UK Alliance e a BRE tem muito, muito, muita informação sobre isso. Legal. Então, perfeito. Então, essa informação estará disponibilizada e enviada. E a Juliana Lovato pergunta se essa tecnologia, imagino que ela está falando do BIM, se vai demorar muito para pegar aqui no Brasil. Eu acho que acabamos de responder no último bloco, que ela já pegou no Brasil e vai se intensificar cada vez mais. Alguém quer fazer um comentário? A Miriam quer comentar alguma coisa sobre isso? Essa é uma pergunta bem recorrente em webinars. Então, não é um modismo, alguém perguntou aí é moda? Não, não é moda. É uma realidade, ela já chegou, ela já está sendo executada, ela já está em franca ascendência. Então, a gente tem que impulsionar ela, querer fazer, implementar nas nossas empresas. Se tiver dificuldade, se juntar a outras empresas, se juntar a entidades. Então, a gente não falou aqui, mas tem o SEBIC, tem o BIM Fórum Brasil, tem a BDI, tem as BEA, tem entidades que estão produzindo, que já produziram guias, materiais, estão disponibilizados aí na rede, são free download. E acho que é uma coisa que, é um processo de trabalho que gera essa disrupção e que já está aí e é realidade. Estamos trabalhando nele. E se a Juliana estivesse falando, estivesse referindo à internet das coisas, ou à inteligência artificial, da mesma forma que nós tivemos a estratégia BIM-BR, nós, ao mesmo tempo, tivemos a estratégia nacional de inteligência artificial e estratégia nacional de internet das coisas. Então, essas tecnologias já estão aqui, às vezes, muito mais em outras áreas, em outros ramos da indústria, na manufatura, com certeza, e é só a questão de tempo dela se agregar à construção. Muito bom. Charles Nunes, nosso amigo da JLL, qual o papel do BIM na transformação digital da construção? Essa você respondeu. A gente tocou nesse assunto, para trás, mas é bom, o Charles, vamos resgatar aqui. E aí, Mi, você? Então, como a gente falou, Charles, ele é a porta de entrada, é a principal porta de entrada para a digitalização da construção. Da forma como ele organiza as informações, a gente está falando de informação, então, a gente tem que organizar essa informação, estruturar essa informação para poder trabalhar essa informação e retirar, extrair dados dela. então, a partir do momento que a gente está falando de informação, que é a parte mais importante do BIM, do BIM, o I, a gente já está falando dessa transformação digital, essa porta de entrada. Então, e quando a gente fala de um modelo BIM, a gente está falando desde o dia que você compra o terreno até quando você demole a obra ou vai, partes dessa obra para sustentabilidade. o papel desse modelo ao longo dessa vida útil vai ser muito importante. Se ele não for digital, né, então, essa transformação, ela vai percolar toda essa cadeia ao longo desse tempo. Então, o prédio tem 70 anos, 100 anos, então, ele vai percolar isso. A gente não, 70 anos atrás, não tinha BIM, então, a gente não tem como medir isso, mas há 20 anos atrás, a gente já tinha, né, e nos Estados Unidos desde 1963, quando começaram já a movimentação nisso. Então, a gente já tem históricos e esse uso. Então, essa transformação digital tem que ser entendida pela cadeia aí, pela nossa comunidade da construção civil. Legal. Acho que é aquilo que a gente, né, falando com o Charles Lee, né, o papel do BIM é um papel estratégico na transformação digital, porque ele organiza horizontalmente, né, todos os processos, ele pega a cadeia produtiva toda e vai, que vai estruturando da concepção do projeto até a operação, né, isso é, e se ele estrutura isso, aí vem o que a gente falou, as demais tecnologias vão complementar e elas vão se integrar fortemente com, nesse esqueleto do BIM, né, que é organizador e estruturador. Próxima pergunta, valeu, Charles, Jefferson Carlos da Silva, trabalho na área de formas, escoramento e acesso, como vocês sentem, sentem que estão esse segmento em relação ao BIM? Eu posso responder, eu tenho um mestrado exatamente nessa área, nessa temática, foi o primeiro trabalho brasileiro que desenvolveu componentes para obra, porque até então sempre a gente pensava em modelar BIM para edificação e nunca elementos temporários. E o mestrado é do aluno Romeu Neiva Neto, se você buscar Romeu Neiva Neto, repositório, Unicamp, você vai chegar facilmente no mestrado dele. E ele recebeu um prêmio do Sinduscom acadêmico. e quando nós desenvolvemos esse mestrado, a gente usou uma metodologia em que pedia na metodologia que a gente buscasse um parceiro da indústria, da prática. Então, nós fomos conversar com um escritório, o maior escritório de projetos de formas na cidade de São Paulo e ele, então, nos cedeu a forma de pensar formas, que até então a gente só pegava dos livros acadêmicos. E aí, depois, a gente... E hoje, eles fazem uso dessa primeira modelagem que a gente fez no seu projeto de formas e eles levaram, melhoraram o mestrado do Romeu colocando automação no ato de projetar, porque o projeto da forma é extremamente detalhado, primeiro se coloca um elemento, outro elemento, e eles botaram isso em forma... Eles fizeram uma programação para essa forma envolver o pilar, envolver a viga, envolver a laje, já fazer todos os cortes necessários no encontro desses componentes, tá? Então, já existem, sim, expoentes, mas já existem. que bom. Quer complementar, você tem alguma informação sobre isso? Ou podemos passar para a próxima? Não, pode passar, acho que podemos passar para a próxima. Alô, Miriam, você acredita que ainda existe muita resistência na adoção do BIM? Ludi, em relação à área de projeto, eu acho que quase nenhuma, tá? Se não é resistência, muitas vezes são, faz parte daquelas questões dos desafios que a gente já conversou, então, falta de suporte para implementação de algum software ou hardware, etc., mas resistência, não. agora, da parte de construção, propriamente dita, e de fabricantes, aí sim, em algumas áreas a gente ainda vê algum tipo de resistência. Como é que a gente mede isso? A gente mede por não ter os produtos para especificar, a gente mede por não ter esses objetos BIM. Então, quando você vai num BIM Object, que é um dos maiores bons, que a gente chama de biblioteca de objetos modelados, você muitas vezes tem que recorrer ao BIM Object não brasileiro, você tem que recorrer a outros países. Quando a gente faz projeto com, eu estou fazendo um projeto com um outro país, que é a África do Sul, eu recebi um modelo, esse modelo já vem com todos aqueles objetos especificados, então, essa parte, eu não sei se é uma resistência, se é uma dificuldade, eu não poderia qualificar isso, eu não tenho esse poder de qualificar, mas com relação a isso, nós temos uma deficiência, sim, de objetos BIM e que a gente precisa melhorar. Então, não sei se é uma resistência, mas é uma deficiência, classificaria como uma deficiência. e é uma pena porque os fabricantes, eles têm que ver que isso é uma vantagem competitiva, quem sai na frente com seus objetos pode ter seus objetos mais especificados, isso é uma coisa, outra coisa é o projeto de arquitetura, ele é intangível, mas ele pode se tornar tangível a partir do momento que ele transporta esse objeto dentro dele. Eu tenho um projeto da África do Sul transportado com objetos aqui no Brasil, eu pego esses objetos e estou tropicalizando esses objetos. Então, temos que entender isso, fazer o mercado entender isso. Legal, muito bom. Próxima pergunta, acho que temos mais duas, o Jefferson, qual seria o tempo médio de formação para se preparar para a implantação da metodologia BIM? Acho que essa é para a Regina, caracterizadamente, e a BIM complementa porque ela precisou fazer isso no escritório dela. E aí, tempo médio? Eu acho que na formação continuada é um investimento de dois anos, com certeza. Diria isso, é um investimento de dois anos para cima na sua formação. Você, Miriam. Miriam, o que você acha? Bom, eu acho que quando você entra no mundo BIM, você não pode parar de estudar. Claro que o básico, realmente, desde quando eu comecei a estudar e já começo a manejar bem um projeto, uma gestão de projeto, mesmo porque no meu escritório eu faço três tipos de coisa, eu faço coordenação, compatibilização e projeto de vendações. Cada uma dessas core business, eu tive que ter um estudo de BIM diferente. São abordagens, são usos de BIM diferentes. então, quando você, o tempo médio da formação para se preparar para a implementação do processo BIM no seu escritório é de um a dois anos, seria um curso de especialização, tá? Mas só fazer esse curso não significa que você já está apto para isso, você tem que trabalhar, tem que ver, tem que realmente mergulhar nesse processo, você tem que viver isso daí 24 horas por dia estudar, frequentar grupos de todo tipo, LinkedIn, Twitter, tem muita coisa na rede, muita discussão, então, essa preparação, eu concordo com a Regina, que gira em torno de um a dois anos, tá? E a implementação do escritório também, né, ela vai, em relação a isso. Agora, os profissionais que estão vindo do mercado, eles já, que estão vindo da universidade, eles já estão vindo, com algum outro tipo de preparação, ou pessoal, né, que eles correram atrás de uma, de uma preparação, ou a própria universidade que já deu algum tipo de orientação. Muito bom, dois anos, então, Jefferson, vai se preparando aí, vai estudando, e é o que a Miriam falou, aí, entrou, não sai mais, e vai ter que se aperfeiçoar cada vez mais, essa, essa é a jornada, qualquer jornada bem sucedida que vai deixar legado, significa suor, empenho, estudo, né, e inovação, para poder, Fernando Romano, peraí, volta anterior, aqui, ao Fernando Romano, da Garras, sentimos uma resistência muito grande ao incorporar a modelagem BIM nas etapas iniciais de concepção, é comum ouvirmos da equipe que qualquer alteração do BIM demanda muito mais trabalho e tempo, ele vai continuar aqui, pode colocar o seguinte, identificamos, aí, um ponto crítico, uma vez que atinge diretamente um valor fundamental desta etapa de concepção, né, que ele está falando, que é a possibilidade de inúmeros testes e a velocidade e a diversidade de respostas, e ele tem a última, tem mais uma, né, que ele, como é que? Preciso de uma voz de esperança, esse é o Fernando Romano, esse é o Fernandinho, indicação de caminhos possíveis para vencer esta barreira, então, eu quero que vocês duas deem uma voz de esperança, e aproveita e parabeniza, né, meninas, olha aqui, pelo altíssimo nível que a gente aborda esse assunto que é essencial para o nosso avanço do setor, ele colocou uma angústia dele, identificou que isso é um problema, quero uma voz de esperança, aproveitou e deu os parabéns para você, é a elegância em pessoa Fernando Romano. E a voz de esperança, o que vocês dizem para o Fernando Romano para aplicar o BIM na fase de concepção? Eu acho que concepção, não tem um mapa de processo para concepção, tem lá na Penn State Design Authoring, mas ele não, conceber mesmo, não tem um mapa de processo para concepção, você vai ter que encontrar o seu caminho de conceber com BIM, de saber conversar entre as ferramentas de modelagem, saber conversar entre rino, saber programar com Grasshopper e traduzir os seus modelos topológicos para os seus, para os modelos tipológicos, tipados do BIM. É realmente um desafio. Você vai ter que encontrar a sua forma de fazer. Uma coisa que nunca ninguém diz é que quando você está concebendo e você está estressando o modelo em ferramentas de desempenho, de conforto alumínico, conforto térmico, de avaliação de ciclo de vida, quando você modifica a solução para um determinado desempenho. Então, a sua solução, o seu modelo se modifica por determinado desempenho que você estressa ele sobre. E vai chegar uma hora que você vai ter que fazer a compatibilização. E quando você faz a compatibilização dessas alternativas, é diferente porque a compatibilização, o problema não está naquilo que é igual, o problema está naquilo que é diferente e você tem que escolher entre o diferente para otimizar o desempenho. Então, assim, isso ninguém hoje ensina direitinho, mas você vai ter que encontrar o seu caminho. Miriam Ador, tem uma voz de esperança para a Fernanda? Então, Fernanda, eu sou sempre otimista quando se fala de BIM. Eu acho que sim, a gente tem que ter uma voz, mas a Regina tem razão e eu não sei se você está falando dessa concepção. Eu vou falar um pouco do mercado onde eu trabalho bastante, que é o mercado imobiliário, onde a gente tem uma fase, inclusive, de norma brasileira chamada estudo de viabilidade, onde você está envolvendo a concepção do objeto a ser construído. Quando você fala de BIM... É disso que ele está falando. É disso, tá, então. Quando você fala de BIM, você fala de uma série de softwares, obviamente, por isso interoperabilidade, e a apropriação desses softwares para fazer estudo de viabilidade é muito importante, tá? Então, isso é uma coisa. A Zaha Didi, por exemplo, ela era matemática, ela se apropriou da matemática para fazer todos aqueles modelos complexos que ela fazia no Rhinoceros, no Grasshopper, e passava tudo para o software tipológico que nem a Regina falou. O estudo de viabilidade, ele tem um uso muito importante, que quando o cliente está pensando em comprar um terreno, ele já liga para o arquiteto de confiança e fala, estou pensando em comprar esse terreno aqui, o que você acha, o que você considera? Eu conheço arquitetos que já estão pensando o tridimensionamento daquilo, eles já têm formas estruturadas e aí que entra o algoritmo, aí que vai entrar o algoritmo, aí que vai entrar a inteligência artificial, por quê? Porque aquele prédio está na Fradíquia Coutinho, aquele prédio está na Faria Lima, você já tem por algoritmos o que dá de gabarito, o que dá de restrição legal, tudo isso já está no seu algoritmo, ele já começa a fazer formas, essas formas você já consegue saber relação de altura, relação de fachada, custo, insolação, você já consegue fazer algumas simulações, então eu sou sim otimista que a gente tem que ampliar esse uso no estudo de viabilidade, tá, da concepção do projeto, ele tem esse uso fora do Brasil, esse uso tem, tem a descrição, tá, tem, tem, de fato, N usado e eu acho que aqui é pouco utilizado, tá, existe resistência, você tem toda razão, tá, tem algumas pessoas que, ah, mas eu vou ter que fazer, refazer, isso vai me dar muito trabalho, tal, então tem que saber a ferramenta certa para poder ter isso, e é, e isso que vai, daqui a cinco anos, nesses próximos cinco anos vai entrar, que exatamente são os algoritmos, vai trazer uma força para esse estudo de viabilidade muito grande. Legal, Fernandinho, ouviu? Vozes de esperança, a primeira, siga o seu caminho, a segunda, é plenamente possível, sou otimista, e vamos estudar, vamos fazer benchmarking quem está fazendo isso, pode ser benchmarking fora, e depois até posso conversar em particular com o Fernando, tem alguns escritórios que já estão fazendo isso, aí eu, aí eu, meu papel atualmente no mundo é fazer conexões para o bem, entendeu? Quem está fazendo o bem, eu coloco conexão com o outro, aí sai, fazer avanços setoriais via colaboração e conexão, eu sou um Bob Bean, entendeu? É colaboração, é essa pegada. Tem uma última pergunta, do Murilo, que vai subir, e o Murilo Gabriel, boa noite, Bob, Regina e Miriam, o Bean requer uma alteração significativa nas etapas de projetos devido ao processo de modelagem, como vocês veem as construtoras, deve ser empreiteira, absorvendo essas mudanças do que a gente conversou, né, quando chegaram os fabricantes e na obra. E aí? Eu vejo elas muito interessadas, totalmente interessadas, você não vê elas interessadas? Eu vejo total. São as mais interessadas. Das 42 que nós temos na rede lá, antes era 50%, hoje 100%, tá? E o cara já está lá nos 4D e nos 5D lá. 6D raríssimas, né, muito pouco, agora 4D, 4D bastante. Interessadas. Murilo, interessadas. A resposta da minha gente, muito interessadas. Interessadas e prontas para se transformar. Então, elas estão interessadas nos benefícios, são elas que mais têm benefício? Elas estão muito interessadas no benefício? Eu acho que elas estão interessadas, elas já descobriram os benefícios do 3D, elas estão começando a descobrir os do 4D e eu acho que elas, quanto mais elas estão entrando, estão estudando, estão vendo os benefícios, estão vendo custo-benefício, né, fazendo análise de valor nessas, nesses 4D e 5D, elas estão cada vez mais absorvendo essas mudanças. Essas mudanças também vão produzir mudanças de processos internos no setor da construção, né, no setor como um todo, mas na parte de construção, né, então, desde a infraestrutura de ver coisas, né, de ver projetos, né, papel ou digital, né, então, toda essa infraestrutura digital até do IoT e robôs e etc, que vão começar a ir para a obra, tá? A China está aí batendo na nossa porta e vai não mencionou aqui, mas eu acho que isso também está se revertendo em valor para o usuário, eu acho, que recebe uma edificação talvez no tempo dela ou atendendo mais aos seus desejos, mais próxima daquilo que ele quer. Isso acontece, inclusive, com a habitação de interesse social. você vê a MRV trazendo valor, né, também para a habitação de interesse social. Então, eu acho que isso se reverte em valor também. Muito bom. Vou fazer um último comentário. Aqui, é assim, só ressaltar a importância do BIM e a conexão que ele tem com a construção industrializada, no sentido que a Rê até apontou. Se a gente combina BIM mais industrialização e outras tecnologias, nós estamos falando de indústria 4.0, construção 4.0. Então, ele tem um valor incomensurável para todo o movimento de industrialização da construção, que está avançando também no Brasil de forma acelerada. Audio frame, steel frame, pré-fabricados de concreto, construção metálica, enfim, tem uma gama de madeira engenheirada, tem aí um avanço grande e o BIM é fundamental. Outra contribuição muito relevante para o BIM, que também foi comentado aqui, é a contribuição para a sustentabilidade, certo? Porque, veja, o que é se você pegar a sustentabilidade? Você tem emissões na fabricação de materiais e na execução da obra, na execução da obra é muito baixa e você tem, nos materiais ela é grande, mas a maior é no uso e operação, é nos 40, 50, 60 anos. Então, o BIM, quando ele vem com a sua aproxada, ele dá uma contribuição fantástica para isso. E lá no começo também, ele tem lá todas as simulações de conforto, de eficiência energética que pode estar além do BIM, que toma a decisão, mas também depois você tem a operação. Então, são dois links que eu gostaria de fazer, porque esses movimentos estão avançando no Brasil, sustentabilidade e construção do Estado e o BIM é essencial para este avanço. Bom, então nós vamos encerrando aqui a nossa conversa, mas tem a surpresa final. Qual será a surpresa final que vem aí? Eu acho que a surpresa final vai subir agora na tela, não é então? Pelo menos eu espero, foi o que eu havia combinado. Olha a surpresa final aqui. Olha, a surpresa é a seguinte, todos vocês que assistiram o nosso debate aqui, o debate virou um livro, virou um e-book. Olha lá, BIM, Brasil e Mundo, desmistificando BIM, esclarecendo mitos sobre a implantação. É um e-book que está disponível, está sendo lançado neste momento. Olha que chique, você está assistindo o lançamento do e-book aqui do Autodoc. E você vai baixar, você pode baixar gratuitamente esse e-book ou entrando lá no site do Autodoc, tem um banner lá, você tchum tchum, e nós vamos também enviar para quem assistiu aqui, pelos e-mails cadastrados, o link para você baixar este e-book. Surpresa da tarde. Da tarde não, já da noite, já adentramos a noite. Depois de um debate fantástico com brilhantes mentes profissionais que enobrecem, orgulham o Brasil, com a professora Regina e Miriam, eu, se o pudesse, eu já clonaria vocês duas, entendeu? Já clonava, botava vocês distribuídas no Brasil e a gente já mudava a realidade da construção rapidamente, entendeu? Mas como ainda a clonagem ainda não está tão avançada quanto o BIM, vamos cloná-las via... Fizemos um clone de vocês aqui no YouTube, esse vídeo está gravado, então, se você que assistiu, gostou, quiser assistir de novo, está lá gravado no canal do YouTube do Autodoc, procura Autodoc, está lá, e aí recomendo esse vídeo para um amigo, um profissional da empresa que não assistiu, etc., porque foi absolutamente fantástico o que nós vivenciamos aqui, né? Quando a gente une pessoas do bem com competências, com propósito, e o propósito maior de transformar o setor da construção, só pode sair coisa boa, como saiu aqui nessa tarde de hoje. Então, eu gostaria de agradecer à professora Regina, namastê, gostaria de agradecer a Miriam Ador, namastê, e a todos aqueles que nos assistiram aqui. Sigam o Autodoc nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e lá tem muita informação e vamos que vamos. Beleza? Então, bye-bye, namastê para todos. Abraço para todos. Muito obrigado. Abraço para todos. Muito obrigada. Vocês duas ficam mais um momentinho que a gente vai fazer a conversinha final. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau.